Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um exercício de pesquisa operacional só sobre modelagem. Então ainda não estamos aqui entrando no método simplex, ainda não estamos fazendo gráficos, a gente está fazendo só a modelagem, que é o início de tudo. Se você não entende a modelagem, você não consegue fazer o resto dos cálculos, porque normalmente vem só o enunciado e daqui você tira o exercício inteiro. Então vamos ver o que diz esse exercício. Ele fala o seguinte, uma empresa quer planejar uma campanha publicitária em mídias sociais e em rádio. A cada semana as campanhas nas mídias sociais atingem 20 mil pessoas e as de rádio atingem 10 mil pessoas. O orçamento semanal é de 10 mil reais, onde cada campanha nas mídias sociais custa 50 reais e na rádio 300 reais. O objetivo é maximizar o alcance total. Então exercícios de modelagem a gente precisa o que? Identificar as variáveis, fazer a função objetivo e encontrar as restrições. É só isso, são esses três, essas três coisinhas que fazem parte da modelagem, desse primeiro passo da resolução da nossa P.O. E eu vou resolver ele junto com vocês. Então vamos lá, planejamento de uma campanha publicitária. Vamos tirar aqui, identificar quais são as variáveis, a função objetivo e as nossas restrições. Então vamos, primeiro, grifar as informações que ele nos dá, que aí fica mais fácil para a gente entender como que funciona. Então olha só, uma empresa quer planejar uma campanha em mídias sociais, então ela quer mídia social e quer rádio, certo? Ela vai fazer campanha. A cada semana as campanhas sociais atingem 20 mil pessoas nas sociais e a rádio vai atingir 10 mil pessoas. O orçamento da semana é de 10 mil reais. Onde cada campanha nas mídias sociais, a campanha nas mídias sociais custa 500 mil, e na rádio custa 300 mil, e na rádio custa 300 mil, e na rádio custa 300 mil. O objetivo máximo aqui, pessoal, ele quer exatamente, vou botar outra cor aqui, maximizar o alcance. Se eu quero maximizar o alcance, eu já sei que a minha função objetivo vai estar relacionado ao alcance, né, que eu tenho em cada uma dessas campanhas. Então, quem vai ser o meu x, que é a minha, vou botar aqui variáveis, quem vai ser meu x e quem vai ser meu y? Bom, x, x vai ser a campanha na mídia social, certo? Campanha na mídia social. E quem vai ser meu y? O meu y, então, vai ser a minha campanha na rádio, tá? Porque o objetivo máximo aqui, ó, é o alcance. Então, o alcance é o quanto de pessoas eu consigo atingir pelo valor que eu vou atingir nessa campanha. Então, eu vou ter aqui como variáveis a campanha, certo? A minha função objetivo, ela vai ficar como? Ela vai ser o meu alcance nas redes sociais vezes a minha campanha. Então, eu vou ter 20 mil vezes a campanha, que é o meu x, mais... Isso aqui ficou esquisito, né? Vamos lá aqui. Mais a campanha na rádio, que tem um alcance de 10 mil vezes a campanha. Então, essa vai ser a minha função objetivo, o alcance vezes a campanha. O alcance vezes a campanha. E aí, montar as restrições fica muito fácil, fica muito fácil, porque é o que sobrou aqui. Restrições. As restrições, ele já tá me dizendo, ó. A mídia social custa 500, então eu tenho 500 vezes x por semana, mais a mídia de rádio, que é 300. E aí, ele me diz que eu tenho um limite máximo, né? O limite semanal de 10 mil. Então, este valor, né, destas restrições semanais, eles não podem passar de quanto? De 10 mil. Pode ser menor? Pode. Pode ser igual? Pode. Pode ser maior? Não pode. E olha como aqui, ó, tá bem fácil da gente ler quem é a restrição, porque ele já tá falando, ó. Orçamento semanal de cada campanha. É, e aí ele tá me dando aqui quais são os valores dessas campanhas e que eu não posso passar disso. Então, a minha restrição tá toda ela, ó, nesse, nessa frase aqui, ó. Opa. Tá toda ela nessa frase. Eita, que ele não quer grifar aqui. Eu tenho toda a minha restrição aqui. Se eu tenho toda a restrição aqui, eu posso começar o meu exercício pela restrição e ver quem é que sobra. Então, se isso aqui é restrição, aqui não é restrição. Por que que esse alcance, né, esse tanto de pessoas que ele atinge, não pode ser uma restrição? Porque ele não tá me dando um valor limite. Se ele dissesse aqui, o máximo que eu consigo atingir nessas campanhas é de 50 mil pessoas, então eu teria aqui uma restrição. Só que ele não está falando isso. O único local onde ele dá um limite é em relação ao orçamento. Mas ele não tá me dando esse limite em relação às pessoas. Então, isso não é uma restrição. Aí eu vou colocar onde? Eu vou colocar lá na minha função objetivo. Quem que ele vai multiplicar? A campanha. E qual vai ser essa campanha? Eu vou encontrar quando a gente fizer a resolução desse exercício, quando a gente fizer um cálculo do simplex aqui, ele vai me dar quais são os valores da campanha, né, qual é o valor da campanha na mídia social e qual é o valor da campanha na rádio. Aí quando ele me der o valor da campanha, o que que eu vou ter aqui? Eu vou multiplicar o alcance pelo valor da campanha. E é aí que eu vou maximizar o alcance total, que eu vou saber o valor exato que eu tenho para multiplicar por esse alcance. Agora, lembrando que sempre que você encerra uma restrição, você tem que dizer que x e y tem que ser maior ou igual a zero, tá? Pode ser igual a zero? Pode, porque eu posso decidir não fazer uma dessas campanhas. Posso decidir aqui que eu vou deixar só a campanha na mídia social, não vou botar a campanha na rádio. Posso deixar só uma delas. Posso também ser menor do que zero? Não, porque aí eu vou estar trabalhando com valores negativos e a gente não vai trabalhar. Quando a gente fala em maximizar, a gente não quer tirar, né? Então, a gente não vai trabalhar com valores negativos. Sempre valores positivos, iguais ou maiores que zero. Então, nunca esqueça, ao finalizar as restrições, essa restrição é extremamente importante e ela está em todos os exercícios. Foi simples assim, pessoal? Fala aí pra mim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e que tenha sido simples assim pra vocês entenderem a modelagem de pesquisa operacional. Próximo vídeo, mais exercício. E não esquece de curtir, de se inscrever no canal e te encontro lá no Instagram também. E não esquece de curtir.